A gente vai passar por um momento muito bonito aqui, porque vendo outras vezes pela televisão, a gente acha o máximo. Então a gente queria ver ao vivo mesmo. É um dos Réveillons mais bonitos do Brasil, não tem como, do mundo. É o maior queima de fogos que tem aqui do Brasil. Eu estou muito feliz de estar aqui. É o maior queima de fogos que tem aqui. Então vamos lá gente, vamos com calma, devagarzinho. Vamos respeitar um pouquinho mais. Todo mundo está querendo com seu ganho a pão. Não importa a modalidade, mas nós estamos aí para trabalhar e se respeitar ano que vem. Mais. Obrigada. Tchau, tchau.